São C3, tá legal? Sem problema, senhor. Ah, meu Deus, o que será que esse palhaço quer, hein? Por que não me deixa cuidar disso, senhor? Certo, Huck. Vamos ver como você sai. Você vai ter que voltar. A base tá fechada. Só estou trazendo o almoço do meu cunhado. Vou levar dois minutos no máximo. Eu entro e saio. Qual o nome dele? Rick Allen, supervisor da sessão H, prédio 15.